Aí é por aqui, como você faz de ver, aqui, ó. Todo esse polo cinematográfico, aqui várias produções já alugaram, né? Essa piscina aqui já foi o Má Vermelho, né? Esse lugar é ótimo mesmo, olha, você pode ver que a luz é bem melhor. Vamos filmar aqui mesmo. Na cena, eu acho que ela podia ver... Não, 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 deixa que eu... Eu sei o que eu quero, tá bom? Por favor, deixa que eu... Não, não, mas eu curto. Sou produtor? Isso aí, ó. Olha só, essa aqui, ó. É minha filhada, sabe? Janice, ela veio também fazer teste pro filme, né, Júlia? Tinha que fazer teste de gravidez, que piranha tinha de gravidade de barriga. Bem, é o seguinte, eu vou gravar primeiro com elas e depois gravamos com você, tudo bem? Tá, tá, tá. Michael? Não. Onde que ela é a boca? O que é isso? Você tá vestido de mulher? Onde que você tá vendo o Michael aqui? Eu sou a Maíra. Maíra. Ah, tá. Tudo que você queria, né? Que rote, que rote. Geralda, tu não conhece a irmã gêmea do Michael, Celine Dion. É. Celine Dion? Maíra é o nome artista. Gente, por favor, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Ah, tá bom. Dá licença. Não, não, não. Vem cá. Não, não. É que rote, é que rote. Toma, toma. Toma aí. Ficou ó, ela cortou o cabelo curtinho, fez batidinho na nuca. Ficou lindo. Eu já fiz, eu já fiz. O que é isso? Mas tá cheio de cabelo aí na cabeça? Não, tá batidinho na nuca aqui embaixo. Ai, gente... Você me desculpa, mas você não vai poder participar. É a barra pra ele, é barra pra ele. Bastante. Vem cá, bicho. Eu te farei pra não fazer isso. Mas fica calmo que o teu papel, ele vai estar reservado. O teu papel de trouxa. Você é ridícula. Pera, filha. Calhaça, cala porra. Seu produtor, eu sou menina, tá? Não sou fake, não. Vou dar na cara dela, assim, ó. Olha o seguinte, eu tô procurando alguém que nunca trabalhou como atriz. Então, ela vai poder não. Vai poder. Ela vai poder não, porque quando ela chegou, a primeira cena dela falou assim, eu sou atriz, eu fiz chat, eu fiz coisa, eu fiz... Ela vai poder fazer. E é desclassificada. Isso é verdade? É. Mas isso não é bom? Desculpa, mas, infelizmente, você também não vai poder participar. Ai, toma! Mostro! Toma, babaca! Bom, gente, vambora, vambora, que nós não temos muito tempo. Eu vou explicar pra vocês como é que eu... Eu vou explicar uma ideia. Quando ela coisar... Ô, minha senhora, por favor, não atrapalha. Mas que coisa, ô! Pelo amor de Deus, fica quietinha na tua, porque tu vai estragar a minha carreira que ainda nem começou. Muito bem. Os humilhados serão exaltados. Mas se na montanha eu humilhar, diz o homem, se pedregulhar, diz a cabeça, eu vou chorar, diz não. Eu vou recolher as pedras, que é um item caro de material de construção. Mateus, versículo 7. Bem, Brit, é o seguinte, eu quero de você muita naturalidade. Natural, tô natural. Seja você mesmo, seja livre. Posso ficar perada? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, prepara a câmera. Aqui no matinho, aqui no matinho? Aqui nesse matinho é bom que fica verdinho, esse fundo tá ótimo. Ligou a câmera, vamos lá. Um, dois, três, ação! Eu sou Britney Spears. Uma menina faceira. Defeitos? Não tenho. Qualidade? Perdi as contas. Pra me conquistar? Vai ter que reborar, reborar, reborar. Vai ter que reborar. Finaliza, finaliza. E pra finalizar, acabei. Perfeito, perfeito, perfeito. Adorei, muito bom. Bom, agora é o seguinte, eu vou levar esse vídeo pro diretor assistir. Tá. E se ele aprovar, nós voltamos com o contrato, tudo bem? Ai, meu Deus! Muito obrigado pela colaboração, vamos embora. Até mais. Obrigado, passa bem. Meu Deus, eu tô. Meu Deus, que legal, filha. Cara, você tava linda. Tava o quê? Arrebatadora.